E aí, gente, 2020 chegou! Olha só, eu começo agradecendo. Eu quero agradecer especialmente as pessoas que estiveram comigo neste ano que passou, 2019, e justamente no Plurarte. O Plurarte começou em setembro e tem sido um sucesso, uma realização muito grande para mim, um prazer enorme estar com artistas dos mais diversos segmentos. E eu aproveito agora para te pedir, se gostou, dá um like, se inscreve, divulga, aperta no sininho, que toda vez que for um Plurarte novo para o ar, você será avisado. Ah, eu começo este ano com o pé direito, é isso mesmo! Quem eu entrevisto hoje é Norma, Norma do Ailide Forte. Mas é muito mais que uma mulher, é a minha mãe, é a minha mãezona, minha querida. E eu acho que quando a gente fala em arte, a gente pensa nas mães, não é? E eu vou começar, como vai? Bem, bem, eu estou me sentindo muito feliz, é gratificante ser entrevistada por essa moça maravilhosa, é minha filha, vai ser maravilhosa. Que bom! Então, uma das coisas que eu gostaria de começar falando com você, mamãe, é sobre uma das artes que você desenvolve com muita, com muita presteza, com muita excelência, que é a gastronomia, a culinária. Ah, já não sou mais a filha, eu vou ter oito anos, meus amigos, já não sou aquela, mas realmente eu era muito boa, muito boa mesmo. Especialmente? A culinária árabe. Isso. Mamãe tem pai e mãe libaneses, não é isso? É. Ela nasceu no Maranhão. É. Mas influência forte libanesa, não é mãe? Libanesa, todos dois de Zarlene. Isso. Mas então teve muita influência, lógico. Kibe? Kibe, Shia e Roms, Bárbara Hanouche e tanto daquilo. Antigamente as senhoras, eu me lembro bem, quando a minha mãe, elas reuniam aquelas senhoras e iam comer tabule. Tabule é uma salada árabe muito gostosa. Elas arrumavam o tabule na folha de alface, faziam um charutinho e comiam. Era uma coisa assim deliciosa, deliciosa. Isso eu me lembro muito bem, muito bem. Isso. E graças a Deus, a gente nasceu naquele convívio, naquela gastronomia maravilhosa. Mesa farta. Mesa fartíssima. Até hoje, todos lá em casa são assim. Os meus filhos são assim. É uma coisa. Ah, mas só exagerado. Que exagerado. Da raça. Bom, mas depois que a mamãe casou com o papai, que era cearense, aí vieram outros pratos. Puxa, eu nunca tinha comido rapa na minha vida. Carne de sol. Aí eu tive que me adaptar a tudo isso, porque o meu marido adorava. E eu depois passei a gostar também, lógico. E nós também. Bom, mas além da culinária, a mamãe... Aliás, um parênteses. Olha aqui. Esse é o meu CD, o meu terceiro CD, se chama Receita. E no encarte tem a receita, olha, de biscoito de castanha do Pará, feito pela mamãe, que é delicioso. Mamãe mora em Belém e é uma receita deliciosa. Bom, mas ela tem outras habilidades. E uma delas ela desenvolve, junto com um grupo de senhoras voluntárias, onde... Santo Antônio de Lisboa. Isso, na pavaca de Santo Antônio de Lisboa. Se reúnem toda semana. Pesta-feira. Toda pesta-feira. Aí você faz os trabalhinhos, a gente comemora os aniversários e reza. É muito gostoso, é muito bom, muito bom. E quando é em outubro, não é? Vocês têm... Maza, faz um baza. Isso. Aqui, olha, mãe, que vocês... Tem tanta coisa, mas só tínhamos isso aqui pra apresentar a vocês, então vai ser isso mesmo. Estualhinha de louça, não sabe? E muitas... Porque tem muitas pessoas que são maravilhosas, que trabalham muito bem. São artistas mesmo. E aí vocês fazem isso durante o ano, quando é em outubro, vendem. E o resultado é para a paróquia. Então o dinheiro é arrecadado, é muito bonito. É um trabalho que eu acompanho há anos, sei lá quantos anos, minha mãe faz esse trabalho. E a gente se distrai. Na minha idade isso é muito bom, é muito gratificante, muito bom. A generosidade é boa em qualquer idade, minha mãe. Vocês nos ensinaram isso. Bom, e agora ela também... Houve uma época, alguns anos atrás, na moda de pintura, voltou à pintura. E a minha mãe adorou, né? A pintura naqueles... daqueles... como é? Livros. Livros de pintura. E eu achei que eu tinha jeito pra pintar. Aí eu te fiz o aniversário, disse, o que eu vou dar de brinde? Porque ela não tá na moda, a gente dá um brinde e a gente tem aniversário. Aí eu disse, vou fazer uns quadrinhos. Aí a minha filha me ajudou, mandou fazer uns coisas. Ela pode até mostrar um deles só que tem aqui. É, só tem esse. Esse é o meu, mãe. Esse é o meu. É o dela. Esse é o meu. Pra ela. Aí eu pitei, achei que ficaram bonitinhos, todo mundo gostou. Era com a moldura preta, com a moldura branca, com a moldura amarela. Isso, isso. Ficaram uma graça, uma graça mesmo. Foi ótimo. Foi bárbaro. E foi legal porque em casa a gente realmente elegeu a mamãe como a melhor de nós. Todo mundo ganhou o livrinho, mas a mamãe foi que desempenhou a melhor essa função. Gente, esse é o Plurarte e eu vou pedir pra minha mãe, pra ela falar sobre a arte de viver bem e assim a gente finaliza essa entrevista. Qual é o segredo, qual é a dica que você pode deixar, mãe, pra quem nos escuta? Olha, meus amores. É amor. Amor. Tudo que você faz com amor é maravilhoso. Amor dos filhos, amor do neto, amor do meu marido, que infelizmente já se foi, mas era tão bom, tão gostoso. E é o amor. O amor... E outro dia eu vi na televisão um senhor de 70 anos, ele disse também que era paciência. Eu acredito também que seja, porque você aturar certas coisas não é mole, não. Você tem amor e tem paciência, tudo se resolve. Beijos, queridos. Que bom. Assim eu me despeço muito feliz com essa entrevista que abre o ano de 2020. Desejando a você sucesso, paz, alegria, saúde, mas sobretudo atitude. Faça acontecer. Depende só de você e é com amor e o plurarte, ó. É pra você. Obrigada, mãe. É hora de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana da plateia A força que emana da plateia A força que emana da plateia